A CIDADE NO BRASIL Eu estou aqui admirando até agora Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Esse desenho que vem aqui Parece que tem o sol no cantinho Tem traços, tem pinturas de lápis de cor Como é que chama esse negócio brilhante? Eu acho que é purpurina, não é? Não sei se é purpurina Ah, eu achei que era um raios de sol É lindo! Ah, raios de sol! Acho mais coerente Lindo, lindo, muito obrigado Muito bonito, muito bonito Parece o Azor aqui no canto Bom, vamos continuar mostrando os desenhos Depois eu falo a respeito da minha preocupação Vai, tá? Vai, vai Bom, essa outra carta aqui é linda Quem mandou foi... Foi você A Aniquil... Foi você! Danilo Ribeiro Bento Torres Que tem seis anos E é da cidade de Arojá em São Paulo Ele diz assim... Olá, sou o Danilo, tenho seis anos Amo o Quintal da Cultura Adoro quando a Doroteia faz... Pó, 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 pó Ué, quando é que eu faço... Pó, 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 pó Nunca percebi Ele diz assim... Ela é muito linda Ah, obrigada, obrigada, obrigada E ele acrescenta o Ludovico também Obrigado! Beijos, amo todos Obrigado, Danilo E obrigada pelo desenho Olha que interessante Ele fez o rosto A parte de dentro, tá vendo? Que legal! O meu rosto, o rosto da Doroteia E aqui o nosso queridíssimo Quelônio Quelônio, que lindo o rosto da Doroteia O rosto do Ludovico Que lindo, Danilo Muito bom Muito obrigado Beijos pra todos vocês E o que aconteceu, Doroteia? Qual que é o problema? Ai, obrigada por perguntar Eu estou muito preocupada, sabe, pessoal? Eu não sei, eu falei com a Zória agora há pouco Pelo telefone Eu achei ele esquisito Parece que ele está meio chateado Meio triste O que será que aconteceu? Eu acho que é um pouco de implicância, duas horas Desculpa, desculpa Mas eu acho porque, assim Ele falou Ah, alguém quebrou todas as pontas Dos meus lápis de cor Imagina que alguém faria um negócio desse Vamos lá que a gente ajuda ele a apontar E aí a gente tem quem faria um negócio Vai indo na frente, vai Vem comigo, Doroteia Ai A gente tem que ajudar o Zória Ah, dá brava Eu acho que é muito simples Quem será que foi quebrou? Quem teria feito um negócio desse, não é? Vai Tchau